Kirk, mandaram de presente pra você uma rosa. Você quer a rosa? Você quer? Tem que largar essa pepeta pra pegar a rosa. Você prefere a pepeta ou a rosa? O que você prefere? Olha que rosa mais linda. É uma rosa rosa. Você quer essa rosa? Ou você prefere a pepeta? Vamos largar um pouquinho a pepeta pra pegar a rosa? Vamos? Tem que largar a pepeta. Larga a pepeta pra gente pegar a rosa. Vamos fazer uma troca super justa, tá? Larga a pepeta. Eu te dou depois ela de volta. Tá bom? Pega a rosa. Ai, que rosa mais linda, gente. É uma rosa muito linda. Ó. Lindo da mãe. Vamos trocar agora? Vamos? Então dá aqui a rosa. Larga a rosa. Larga a rosa. Você gostou muito da rosa? Larga a rosa. A pepeta, ó. Pronto. Boa noite. Ó. Boa noite.